Morena, venha comigo Ei, morena, pra cá Morena, venha comigo Ei, morena, pra cá Que o baile está começando Vem comigo dançar Que o baile está começando Vem comigo dançar Eu quero o seu garim Eu quero o seu amor Estou sentindo o brilho Minha cuirinha está por favor Quero sentir seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Quase louco por você Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Que o baile está começando Vem comigo dançar Que o baile está começando Vem comigo dançar Vem comigo dançar Venha ficar comigo Me dê seu coração Me dê um beijo ardente Pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Quase louco por você Quase louco por você Que o baile está começando Quase louco por você